E antes de encerrar esta edição, o JC vai exibir algumas mensagens especiais do prefeito Antônio Silva e também da população acerca do aniversário de 136 anos de Varginha, comemorados neste domingo, dia 7 de outubro. É com muita alegria que estou aqui hoje nos estúdios da TV Princesa para trazer ao querido povo de Varginha uma mensagem de comemoração dos 136 anos de emancipação política da nossa cidade. Eu acho que temos muito o que comemorar. Varginha tem uma história vitoriosa de empreendedorismo, de pioneirismo. Nós temos marcas na nossa história muito importantes. Por exemplo, o Cine Rio Branco, naquela época, quando foi inaugurado, era um avanço extraordinário para a nossa cidade comparado aos melhores cinemas do Brasil e a maior tela, inclusive, da América Latina. Nós tivemos aqui também, na década de 50, 60, uma medicina já para aquela época muito avançada que colocava Varginha como líder na questão de atendimento médico em todo o sul de Minas, em toda Minas Gerais e até no Brasil. Nós tivemos também Varginha como uma das cidades do interior pioneiras na pavimentação asfáltica, coisas que outras cidades não tinham. Então, são essas histórias que hoje transformaram Varginha nesse polo de Minas Gerais, não apenas do sul de Minas, como uma cidade pujante, uma cidade que se desenvolve de forma sustentável. Então, é por isso que temos muito a comemorar. Enquanto o Brasil tem uma economia patinando, Varginha nem por isso. Nós aqui temos uma economia que avança. Tivemos investimentos importantes nesses últimos anos que vieram e escolheram Varginha exatamente pelas suas condições de infraestrutura, de atendimento à saúde, de educação, de formação técnica, com faculdades, com universidades. A nossa prefeitura hoje, nós temos assim a tranquilidade de levar ao povo de Varginha aquilo que nós estamos fazendo na nossa cidade. Varginha tem todos os seus serviços hoje sendo prestados regularmente na limpeza urbana, na coleta de lixo, na iluminação pública, no transporte coletivo. As nossas unidades de saúde, os nossos hospitais, todos funcionando regularmente. As nossas escolas do ensino infantil, todas funcionam de tempo integral, com uma merenda regulada e controlada por nutricionistas, com professores capacitados. Eu acho que isso é uma benção. Eu digo sempre para a nossa juventude, para os meus filhos, para os meus netos, que nós tivemos a benção e o privilégio de nascer num paraíso chamado Brasil. E Varginha tem feito por merecer essa benção pelo exemplo que ela dá de administração pública, pelo exemplo da pujança, do empreendedorismo, do pioneirismo de seu povo para o resto do Brasil. Portanto, dia 7 de outubro, além de comemorarmos com muita alegria, com muito orgulho, o aniversário da nossa cidade, que eu parabenizo o nosso povo, porque tudo isso é fruto do seu trabalho, do seu amor pela nossa cidade, comemoramos também a festa cívica das eleições. E neste momento, nós temos que voltar a nossa consciência para esse paraíso chamado Brasil, votando com reflexão, com consciência, para que nós possamos ter o país que nós queremos para o futuro, sem corrupção, com desenvolvimento, com muito trabalho e, acima de tudo, com muito amor por tudo isso que Deus nos deu. Eu amo essa cidade, porque é uma cidade boa, é tudo pessoa boa, prefeito bom, diretor tudo bom, povo muito bom. Eu gosto de Varginha, Varginha é uma cidade boa, hospitaleira, entendeu? Recolhe bem as pessoas de fora, que vêm para cá. Eu não tenho o que reclamar nada de Varginha, não. Ah, eu gosto bastante de morar aqui, gosto bastante do pessoal também. Eu acho uma cidade, independente das outras que eu vejo passando na televisão, bem tranquilo. Uma cidade boa de morar, não troco por nada, não. O que eu mais gosto aqui da cidade é o pessoal, que é muito hospitaleiro, o pessoal é muito bacana. Gosto da praça, do movimento, né? É muito legal aqui, eu gosto bastante. Eu não sou de Varginha, mas eu moro aqui há mais de 19 anos e eu queria mandar um parabéns muito grande para a cidade de Varginha e para os vargienses, tá bom? Parabéns mesmo de coração. Desejo um feliz aniversário aí para o pessoal de Varginha, ficar na paz de todo mundo aí. Feliz aniversário para a cidade de Varginha e a gente muito bom. Ah, é um aniversário tranquilo, bem feliz, que todos estiverem com a vontade. Parabéns pela cidade, continue do jeito que é. Um feliz aniversário para toda a nossa cidade, que tende a melhorar cada vez mais. Parabéns, Varginha, para todos os meus amigos, para todo mundo. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar os 136 anos de Varginha, a nossa querida princesa, uma terra que eu admiro, o único lugar que tem um ET de verdade, uma cidade turística e mais um ano de felicidade. Disso tudo que eu conheço, posso melhorar cada dia mais. Parabéns. Saúde para todo mundo, felicidade para a nossa cidade. Ó, parabéns para Varginha, né? Parabéns, Varginha. E para todos os Varginhenses naturais e de coração, parabéns por mais um aniversário da cidade. Cidade essa que me acolheu tão bem há 16 anos e desde então passou a ser o local que escolhi para viver com a minha família.